Música Uma feira realizada no Hospital Universitário de Brasília reúne 2 mil alunos para conscientizar os visitantes sobre a prevenção de problemas de saúde. Cérebro, coração, pulmão, lombrigas, tudo ao vivo e a cores. Foi isso que alunos de escolas do Distrito Federal conferiram durante a décima feira de saúde do Hospital Universitário de Brasília. O evento, que aconteceu terça e quarta-feira desta semana, reuniu profissionais e estudantes das mais diversas áreas de saúde, como nutrição, parasitologia e neurologia, que informaram os pequenos curiosos sobre como funcionam as partes do corpo humano e como evitar algumas doenças. A feira de saúde tem o objetivo de conscientizar as pessoas e promover a educação em saúde. Fazer com que essas crianças sejam veículos, conscientizadores também das famílias da comunidade. Então elas também levam a informação que elas aprendem aqui para a comunidade. Nestes dois dias de evento, a HUB recebeu cerca de 2 mil alunos de diversas escolas do Distrito Federal. Um dos estandes que gerou mais interesse dos estudantes foi este daqui, que mostra órgãos do corpo humano reais, conservados em formal. Os alunos que saíram daqui tiveram a certeza de que o aprendizado vai ajudar na hora dos estudos. Eles veem muita teoria dentro de sala de aula, então ver eles ao vivo é muito legal. Eles se chocam muito perguntando se é de verdade, se não é modelo e tal. E a gente tem que falar, não, é de verdade mesmo. Eles perguntam de onde que vê e tal. É muito interessante, muito engraçado. É muito divertido, essa experiência foi, vai me ajudar muito para eu passar nas provas, na prova de ciência. Aí quando for estudar, já vi os órgãos de perto e vou saber como eles são. Os estudantes que passaram pela área da nutrição aprenderam a importância de reduzir o açúcar e o sal no cotidiano. A gente está falando sobre os grupos alimentares, a importância de alguns alimentos, do consumo controlado de besteiras, guloseimas, então como prevenção de algumas doenças. Qual foi a principal lição que você aprendeu aqui? A não comer muito açúcar e muito sal. E você acha difícil tirar o açúcar e o sal da dieta do dia a dia? Não é fácil não, mas vou tentar tirar o sal e o açúcar. No estande de parasitologia, os estudantes conheceram um pouco mais sobre a ação do barbeiro, que causa a doença de chagas. Segundo esse biólogo, somente no DF existem sete espécies do inseto. Muitas crianças nunca viram um barbeiro, mesmo porque a gente está em uma área urbana. Mas os barbeiros ocorrem aqui no DF. E é muito importante que as crianças saibam reconhecer os barbeiros, mesmo para poder avisar os pais. O que você achou de ver tudo isso de pé? É bem legal aqui. Aqui ainda bem que eu vim para esse passeio, viu? A iniciativa promove a disseminação de informações para garantir a saúde e contribui para o sexto objetivo do milênio, que busca a eliminação da AIDS, malária e outras doenças. Agora, eu vou ver o seguinte.